Mas vamos aqui. Ela se chama Johanna. Johanna é filha de um policial militar. Me dá o pedaço da mãe dando a entrevista pra mim e me diz se tá ok? Por favor, tô falando com o povo lá de cima. O que que ocorre? Ocorre o seguinte. Johanna é filha de um... Olha, eu vou mostrar o momento da mãe. Mostra a mãe. Sobre a filha. Ela está dando entrevista. Põe de novo, meu filho. Não é a casa, meu amor. É a dor. Põe, por favor, de novo, no mesmo ponto. Olha. A dor faz com que a mãe desmaie. E por quê? Johanna tem 20 anos de idade. Mostra que beleza. Filha de um policial militar. Olha o que é a vida. O pai a apresenta pra esse aqui. Exatos seis meses. Colega dele da PM. E esse aqui insiste namorar a moça. E ela não quer namorá-lo. Mas quer tê-lo como um amigo. Os dois vão pra um bar. Na saída, ele convence a menina a passar na casa. Na casa que ele mora. E ela vai. Lá. Lá. Lá eles chegam. Dali a pouco, muda o cenário. Vem um chamado policial de que um homem matou uma moça. Quem é que atende ao chamado? O próprio pai de Johanna. Que tinha apresentado a filha pra esse que matou a menina. Imagina, meu Deus. O que é que é você? Toca o rádio do carro. Lá da viatura da polícia. Ou do telefone da polícia. Eu não sei onde ele estava, mas isso pouco importa. E o pai vai atender a um local onde tem o assassinato de uma moça. O pai, olha, é a própria filha. Própria filha que é morta pelo sujeito que ele apresentou. É por isso que a mãe, ao falar, desmaia. Põe no Cidade. Uma jovem cheia de sonhos. Estudante de enfermagem. Johanna Almeida de Souza tinha só 20 anos. Era filha de um policial militar. Ela e o amigo, o PM Antônio Saldanha Braga, tinham passado parte da madrugada num bar, no município de Santo Isabel do Pará, região metropolitana de Belém. Por volta de 4 horas da manhã, foram para a casa dele. E foi lá que a jovem morreu com o tiro no rosto. O acusado é soldado da PM e chegou a trabalhar com o pai da jovem. Eu que fui atender a ocorrência, que eu estava de serviço no horário. E depois de 29 anos de polícia, que me surpreendi com a tamanha curiosidade que esse policial meteu com a minha filha. O soldado foi preso em flagrante ainda no local do crime. Em depoimento na Delegacia de Crimes Funcionais, contou outra versão. Disse que a jovem era sua namorada. E que o disparo aconteceu no momento em que ela brincava com a arma apontada para a cabeça. O relato não convenceu a polícia. Antônio Braga foi conduzido aqui para o presídio Anastácio das Neves, onde ficará à disposição da justiça. No velório, no município de Santo Antônio do Tauá, cerca de 60 quilômetros de Belém. Tristeza e desespero de familiares. A mãe da vítima conta que o soldado insistia para namorar com a filha. E ela sempre recusava. Por que ele fez isso com a minha filha? Ele não era namorado dela. Ele convidou para sair da festa, colocou na moto, disse que ia levar em casa ela. E levou para a casa dele. Levou para a casa dele e fez isso, meu Deus. O que a sua filha falava sobre ele para você? Ele era afim dela e ela nunca quis. Durante a entrevista, a mãe, bastante emocionada, desmaiou diante da nossa câmera. Antônio e Johanna eram amigos há pouco mais de seis meses. A polícia ainda vai ouvir testemunhas do caso, entre elas a mãe e a irmã do militar, além do resultado da perícia. Um processo administrativo também deve ser aberto contra o soldado, que pode ser expulso da corporação. Corta para mim, por favor. Vou te falar. Nesses anos todos que eu trabalho nisso, eu só vi isso uma vez na vida. Foi no Rio de Janeiro, onde um policial civil, também numa cena de crime, chegou. Eu sei porque ele era meu amigo. Eu não estava lá. E era o filho dele que tinha morrido. Você já tinha visto? Eu só vi, mas não era crime. Foi um acidente, um oficial dos bombeiros, foi atender um acidente fatal e chegou lá. Era o filho dele. Foi a única vez que eu vi. Eu também. Nossa senhora. Mas não consigo, vou te falar, eu não consigo imaginar o que é isso. Já a perda de uma filha já é um negócio que eu não consigo nem dimensionar, porque é uma inversão da ordem. São os filhos que enterram os pais. Morrer dessa maneira atrás por um sujeito que ele apresentou a filha e quis o destino que fosse ele que fosse atender a ocorrência. É muito para um ser humano. Nossa. Me dá a imagem, me dá a imagem, me dá a imagem. Você vai vendo aí, é um policial militar que está afastado há quatro anos. Essa é a esposa dele. Ele vinha, ele está afastado há quatro anos por causa de problemas psiquiátricos. Ele manteve a esposa. Vários policiais foram acionados para conseguir libertar a moça. Mas não pensa que foi uma coisa simplesinha, não. Os policiais tiveram que inclusive usar uma bomba, uma bombinha pequena, lógico, uma bomba para arrombar a porta. Põe no cidade. O cárcere privado teve início durante a madrugada, depois de uma briga entre o policial militar de 35 anos e a esposa dele de 36. Para se proteger das agressões do marido que estava transtornado, a mulher se trancou dentro do quarto e ligou para o 190. Nós fomos acionados por volta das seis horas da manhã, numa situação, aparentemente uma briga de marido e mulher. Quando nós chegamos aqui, que nos deparamos com a situação possivelmente de refém. E aí nós tivemos que acionar a operação gerente que trata exatamente disso, uma situação onde há refém, há possível perpetrador. Cerca de 50 policiais trabalharam na operação. Negociadores se revezaram para tentar convencer o homem a se entregar. Por volta das nove e meia, a polícia conseguiu resgatar a mulher do quarto. Eles precisaram usar um rapel no fosso interno do prédio para chegar até o apartamento e salvar a mulher pela sacada. Ela saiu coberta por um lençol branco e foi levada para o hospital pelo corpo de bombeiros. Poucos minutos depois, foi ouvido um barulho de bomba. Era a polícia tentando entrar no apartamento para dominar o homem. O policial militar acaba de ser rendido, neste momento ele está sendo colocado dentro da ambulância do corpo de bombeiros e será levado para o hospital. A gente consegue observar que a ambulância foi colocada bem próxima à entrada do prédio. Essa foi uma estratégia usada para a polícia para não expor a imagem deste policial que está afastado das ruas há quatro anos para tratamento psicológico. Nós conseguimos entrar aqui no estacionamento do prédio e daqui a gente consegue ver o quarto andar, o apartamento onde a vítima ficou rendida. Ela foi resgatada pelos policiais por uma escada do corpo de bombeiros e aqui mesmo, neste estacionamento, foi socorrida e recebeu um atendimento do corpo de bombeiros até ser levada para o hospital. A PM disse que o policial afastado já está em tratamento e essa não é a primeira vez que ele teria perdido o controle. Vizinhos já teriam presenciado outras situações parecidas. O caso agora será encaminhado para a Corregedoria da Polícia Militar para que sejam tomadas todas as providências. O policial poderá até ser exonerado do cargo. Você vai vendo nesse momento a imagem, a imagem do helicóptero, do helicóptero da polícia. Ele vai resgatar, ele vai resgatar uma enfermeira, exatamente. Ele vai resgatar uma enfermeira. Ela acabou de ser violentada aí nesse canto. Uma moça a encontrou. A informação é que dois homens pararam de carro. Ela estava num ponto de ônibus. O cara disse, aqui é muito perigoso. Olha o pouso do helicóptero Águia. Você vai vendo. Aí disseram, olha aqui é muito perigoso. O que aconteceu? O motorista falou, carona, assaltou, arrastou a moça, levou para o meio aí do mato. E uma outra senhora que vinha passando, que vinha passando, acabou. Acabou a encontrando, ela pediu socorro. E aí é o resgate do helicóptero Águia. Põe no Cidade. Eram 5 horas da manhã. Camila, de 24 anos, enfermeira, estava nesse ponto de ônibus para ir ao trabalho. Geralmente Camila vem com o pai. E o pai fica esperando ela pegar o ônibus. Até por conta da área ser deserta, da falta de estrutura. E também por conta da violência da área. A falta de segurança aqui é muito grande. Só que hoje o pai de Camila não pôde vir. E ela contou apenas com a sorte. E a sorte não ajudou muito. Porque infelizmente o pior aconteceu. Camila estava aqui aguardando pelo ônibus, quando dois homens e um carro se aproximaram dela. Ela achava que só tinha um homem dentro do carro, porque ele chegou e disse assim para ela. Esse local é muito perigoso. Aí ela na hora falou assim, eu sei disso, mas o meu ônibus já está chegando. Aí foi na hora que o outro desceu do carro, com muita força jogou ela para dentro. Ela ainda tentou lutar contra eles, mas ela não teve força para esses dois criminosos. Eles levaram Camila até uma área com um matagal grande que fica nos fundos de uma escola municipal. que fica aqui próximo. Eu estou na esquina onde a Camila foi pega por esses bandidos, bem perto do ponto de ônibus. Ela foi levada para a esquina da escola que fica neste quarteirão. E lá o pior aconteceu. Tudo que eles queriam fazer com Camila, eles fizeram exatamente aqui. Ela foi despida, ela foi violentada sexualmente, ela foi espancada. E depois disso, eles entraram no carro e fugiram. Camila, uma moça de 24 anos, bonita, cheia de vida, enfermeira, com muitos sonhos, passou por esse trauma. E não morreu por pouco. Quando eles saíram, isso já era por volta de 6 horas da manhã, porque eles ficaram quase uma hora com a Camila aqui. Depois de muito sofrimento, ela ficou muito debilitada. Então ela não tinha forças para gritar e pedir socorro. Quando uma moradora passou por aqui, estava passando aqui, pela rua, estava indo para o trabalho também. E escutou um psiu bem baixinho, porque ela não tinha forças para gritar. E aí ela fazia psiu, psiu. A moradora escutou e se aproximou. Quando chegou aqui próximo da grade, porque ela foi jogada por cima, viu a Camila toda machucada. E aí foi quando a polícia foi acionada. Quando a polícia militar chegou aqui na área, viu que a Camila tinha que ser socorrida o mais rápido possível. Ela estava caída aqui, nua da cintura para baixo e muito machucada. Porque ela chegou a levar uma coronhada na testa. Ela estava com agressões por todo o corpo, muito debilitada e já não conseguia falar muito. Aqui, na cena do crime, a gente ainda encontrou uma blusa de lã cortada. Você vê que foi rasgada essa blusa de lã. Você observa que ela foi rasgada. E a liga que Camila estava usando no cabelo. O que você consegue observar aqui foi o que ficou desse cenário de pavor que a Camila passou na mão desses dois bandidos. Nós tivemos a informação da família. A família não quer se identificar, não quer aparecer. Estão chocados com tudo o que aconteceu. Mas eles passaram a informação que ela chegou a dizer para a polícia que o carro dos bandidos é da cor azul, azul metálico. Isso ela chegou a dizer. O águia foi acionado. O helicóptero chegou. Ela foi levada para o Hospital Geral de Guarulhos. É difícil para a gente até narrar a crueldade que aconteceu aqui. Exatamente nesse matagal. Mas a questão é que a polícia, nesse momento, aguarda que a moça se recupere para que ela possa descrever os dois homens e, a partir daí, que sejam feitos dois retratos falados. O que os policiais também estão fazendo é, como o local em que eles estavam, era um local onde não havia a câmera de segurança, exatamente naquele ponto, principalmente no ponto onde eles violentaram a moça, eles querem mais ou menos saber o horário com a moça para ver se na redondeza há câmeras de segurança onde eles possam ver imagens e levar para ela, por isso que ela tem que se recuperar, levar essas imagens para que ela possa identificar o carro. E, a partir daí, começa, então, a investigação. Mas aqui não. Aqui, ó, está com o olho roxo, com a testa cheia de ponto, boa coisa não fez. Ele se chama Luiz Carlos e ela se chama Helenice. São 16 anos de um casamento, três filhos durante os 16 anos e dela só muita dor. Os últimos anos da vida de Helenice são anos de dor. Ela vai à justiça buscar... Olha aqui a imagem dela. Ela vai na justiça buscar o que a justiça dá e não vale absolutamente nada, que são essas tais medidas protetivas. Essa medida protetiva e um papel de pão, talvez o papel de pão tenha mais serventia. Porque eu digo sempre, repito, como é que uma pessoa, um servidor público, é capaz de pegar uma caneta e assinar uma medida protetiva sabendo que não vai ter fiscalização para que um sujeito como esse não chegue perto da mulher. E mais que isso, é muito mais, é sabendo que, se o sujeito é um delinquente, não vai, acha que ele vai respeitar um papel, ele troca tiro com a polícia, não estou dizendo esse, mas muitos trocam tiro com a polícia, vai respeitar um papel assinado. Está brincando, né? Eu vou te contar, se eu sou um servidor público, um juiz, alguém me diz, medida protetiva, eu chamo o delegado, eu disse, olha, estou assinando isso aqui, esse aqui é o meu nome e o meu carimbo. Se acontecer algo com essa moça, o responsável é o senhor. E mando o cara sentar e tomo um termo, para já avisar o que acontece. Porque ela tinha, ela conseguiu, ela tinha mais medida protetiva, do que tem carta num baralho. Dá para fazer do que eu tenho de multa, que o Radar coloca aqui, o Fernando Haddad de prefeito. O pessoal tem mais que eu. Resumo, ela vai, cheia de medida protetiva, o que ele faz? Faz o que sempre fez. foi lá, usou e abusou de drogas, e depois, para se divertir, foi lá e atirou na esposa várias vezes. E ainda disse, eu não fiz nada disso, não. Só que a polícia, só tem um dedo apontado para um lugar, exatamente para ele. Põe no Cidade. Luiz Carlos Saldanha tem 32 anos. É apontado pela polícia como o assassino da própria esposa, Elenice do Rei, de 30 anos. Ela foi morta com nove tiros, no bairro Canudos, em Novo Hamburgo. Ele, nega. Já tem vários momentos de eu matar ela, entendeu? Já tem vários momentos de eu querer matar ela. Nunca, nunca, nunca passou por minha cabeça, eu não vou matar ela. Não ia ser aquela noite, liga e dá oito tiros, até uma ali na coisa dela, jamais, jamais. Luiz Carlos e Elenice estavam juntos há 16 anos. Do relacionamento tiveram três filhos, o mais jovem com apenas 4 anos de idade. Mas a convivência entre o casal não era pacífica, ao contrário, era muito turbulenta, marcada por brigas e traições. Ela, por exemplo, tinha diversas medidas protetivas contra o próprio marido, e ainda assim, o recebia em casa. Marido e mulher eram usuários de drogas, com antecedentes por tráfico e consumo de entorpecentes. De personalidade forte, ela era conhecida como nega-diaba. Na última semana, os dois brigaram mais uma vez. Ele detém várias marias da penha, não poderia estar com a mulher, estava com ela, e já temos testemunhas, que ele estava junto ao corpo, logo em seguida dos tiros. No final de semana, novamente o casal teria consumido crack. Em seguida, Luiz Carlos teria assassinado a esposa. Todos os indícios são contra ele, todos depõem contra ele, e nós já estamos provando, já temos a prisão dele, e vamos aumentar as provas contra ele. Medida protetiva. É brincadeira. Eu não sei, eu não sei como é que uma pessoa, né, porque não deve ser fácil ser juiz. O cara deve ter que estudar, penso eu, né, imagino que deva ter que estudar. E aí o cara, se ele estudou, ele tem discernimento, ele sabe separar as coisas, né, naquilo, naquela questão técnica. Ele sabe que não serve para nada. E para que assina? Assina só para dizer que assinou? E a responsabilidade, né, social da pessoa? E a responsabilidade dele diante do próximo? Isso não conta, é só assinar. Só assinar não precisa, daqui que eu assino. Não precisa. Esse aqui resolve ter uma ideia. A ideia dele é ótima. Ele é tão boa que ele está na cadeia. Ele resolve sequestrar dois caras. Um é um empresário. Os dois estão indo para um aniversário, ele e mais quatro, pum, sequestra os caras. Da quadrilha deles, três levam as vítimas, o empresário e o amigo, para um matagal. E esse aqui, outro, pega um carro da vítima e sai. Tchú, 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 tchú. A polícia olha e começa a perceber que a cara não combina com jeito, o jeito não combina com o carro e que o cara está um pouco apressado. A polícia vai lá e, pum, para o carro. Prende esse daí. O outro amigo dele consegue fugir. Aí, esse aí não aguentou dois trancos. Com duas perguntas, ele já entregou todo mundo. Já entregou todo mundo. só estão lá e tal, está tudo sequestrado. Os caras conseguiram fugir, só ele ficou preso e as vítimas, o empresário e o amigo, saíram, né, só com o susto. Põe no Cidade. Depois do cativeiro, o alívio na delegacia. Um empresário e um amigo dele eram mantidos reféns nesse matagal. Um dos suspeitos foi preso com o carro das vítimas, mas negou fazer parte da quadrilha de sequestradores. Eu não sabia de nada. Só fiquei sabendo depois que o pessoal me pegou dentro do carro. Só que além do carro do empresário, a polícia diz que encontrou com ele mais uma prova do crime. O cartão da vítima no bolso. A vítima já reconheceu ele como um dos autores aí do roubo e um dos indivíduos que estavam lá exigindo a quantia de dinheiro. A família do homem que foi preso correu para a delegacia. Eu não sei por que ele entrou nessa. A mãe ali, ó, tá acabada a mãe dele. O sequestro relâmpago não deu certo porque numa ronda por ruas do Grajaú na zona sul de São Paulo, policiais desconfiaram de dois homens neste veículo. Era o carro das vítimas que bateu no muro na fuga. Os suspeitos não puxaram o freio de mão na hora de escapar a pé. Só um deles acabou preso. O homem que conseguiu escapar avisou o restante da quadrilha que o plano deles tinha dado errado. três criminosos mantinham os reféns em cativeiro sob a mira de armas. O empresário e o amigo dele foram soltos então imediatamente. Em depoimento na delegacia, as vítimas disseram que foram rendidas na rua por cinco homens armados num carro preto. Eram nove e meia da noite e eles estavam a caminho de um aniversário. Nada foi roubado. E até agora até agora a polícia né a polícia está interrogando esse três com goma aqui para que ele já está começando a contar né o quem é quem. É óbvio que a polícia a essa altura já sabe quem é quem. A questão é agora achar os quatro porque a essa altura eles estão como diz o Percival que foi criado nesse meio de criminoso eu não né como é que eles estão como estão no que eles quatro não estão no pinote no foro preso quem foi preso estava dormindo meu Deus do céu aqui não é lugar de dormir aqui é lugar Percival de prestar atenção você está dormindo Percival acorda não estou meditando agora vou botar eu tive uma ideia cabe pode uma produção procurar eu vou botar um cuco aqui quando você estiver dormindo o que cu 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 eu vou apertar pum aí você acorda porque eu estou falando que os caras estão fugindo enquanto aqui essa aqui essa aqui tinha certeza né ela é segundo era na época era a moça mais bonita lá do pedaço dela no Rio de Janeiro bonita e tal e aí o gerente do tráfico de drogas disse pra ela ô meu amor e tal e ela ficou encantada né com bandida também não sei como é que pode mas ficou né porque essa ninguém obrigou foi porque quis o que que acontece ela tá lá só que o namorado dela aquela belezura conseguiu fazer a façanha de dar um desfalque no tráfico de drogas ele pegou o dinheiro e ó malhou o dinheiro do chefe do tráfico de drogas corre um monte de feinho atrás dele pra matá-lo aí o que que ocorre quando os pessoas o o bacuri jacaré vocês vão lá paga mata o cara não sei o que papapá pipipi muito bom aí foi lá aquele monte feinho aí o chefe não 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 volta 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 aí os caras ô chefe desistiu não 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 primeiro pega a namorada dele e foi exata a namorada dele pega aí ó vai vendo aí pega a namorada dele né aí muito bem pegaram a namorada dele nove meses ela tá desaparecida agora a polícia prendeu o namorado dela e disse vem cá além do desfalque conta o que cadê a tua namorada ele disse não o que que aconteceu ela saia de um baile funk e por isso o chefão lá do tráfico mandou os caras voltarem vai lá no baile funk tira espera a garota sair e começa o serviço com ela e matou a moça e o bandido mesmo que deu o desfalque agora foi parado na polícia põe no cidade Andressa Leandro Rebello desapareceu há nove meses e agora a polícia não tem mais dúvidas a jovem foi assassinada por traficantes do complexo do Chapadão o que apuramos é que a Andressa que tinha o apelido de Seva na favela ela namorava um cidadão que era gerente de uma boca de fumo o cidadão Bruno Messias conhecido como playboy do PE e essa pessoa esse traficante ele deu um desfalque numa boca de fumo e saiu da comunidade Andressa tinha apenas 23 anos uma jovem bonita e vaidosa morava na comunidade há seis anos a beleza e personalidade forte chamavam a atenção Andressa trabalhava como vendedora e tinha duas filhas aos fins de semana costumava frequentar bailes e festas no morro acabou se envolvendo com um traficante segundo a família foi isso que acabou com a vida da jovem Andressa desapareceu quando saia de um baile funk em agosto do ano passado o caso começou a ser investigado pela delegacia de descoberta de paradeiros na época a família de Andressa já tinha pistas de que ela tinha sido assassinada tiraram a vida dela colocaram ela na mala de um carro de um veículo e deixaram ela na mala desse veículo no alto do morro está numa mata num terreno que pertence à marinha a polícia confirmou que Andressa namorava com um traficante de acordo com as investigações ele teria roubado uma boca de fumo da comunidade Final Feliz que faz parte do complexo do Chapadão em represália o chefe do tráfico de drogas da região teria mandado matar a jovem Davi da Conceição Carvalho está preso em Bangu e lá de dentro deu a ordem para o assassinato Embora preso ele continua mandando como muitos dos chefes do tráfico continuam mandando e nessa investigação especificamente nós conseguimos provar que a ordem partiu dele de dentro do presídio Dois homens foram identificados como os autores do assassinato Carlos Alberto Souza da Silva e Tiago Lima de Carvalho os dois ainda estão foragidos A polícia vai realizar operações para tentar prender Carlão Tiago Nariz e os outros três que ainda faltam ser identificados para a conclusão total da autoria do crime da morte de Andressa A confirmação da morte de Andressa foi dada depois que a polícia encontrou o então namorado dela Bruno Messias Araújo dos Santos foi chamado para prestar depoimento Ele contou que era traficante da comunidade Final Feliz mas desistiu de trabalhar para o tráfico e fugiu da comunidade A polícia sabe que a versão não é verdadeira Ele não disse que deu um desfalque na boca porque ele narrou a polícia que ele tinha desistido de participar do tráfico de drogas e ao longo da investigação a gente aporou que a motivação foi essa ou seja ele deu um desfalque na boca sumiu com droga e com arma da boca Ao prestar depoimento Bruno descobriu que havia um mandado de prisão contra eles pedido pela justiça por associação ao tráfico de drogas Ele foi preso e permanece colaborando com as investigações A polícia ainda tenta identificar outros três bandidos que teriam participado da morte de Andressa Seriam os criminosos conhecidos como Digatinho Monstrão e Léo Elió O corpo de Andressa nunca foi encontrado A comunidade de Chapadão culturalmente incinera suas vítimas e aí no primeiro momento essas vítimas são todas desaparecidas e a investigação aqui vem para a delegacia e a descoberta de paradeiros Não entendi nada do que a delegada falou Não entendi nada Tinha que ter Tinha que ter nota do tradutor